A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Os fortes vens que atingem tapes desde a noite da quinta-feira, 10 de agosto, causaram queda de energia em certos pontos da cidade, como é o caso da Avenida Getúlio Vargas, entre as ruas Professores Vieira e Pou Arres. Moradores da região avistaram cabos de energia batendo, o que causou um forte curso que acabou desarmando a rede, gerando a queda de energia. Equipes da CE foram acionadas desde a madrugada e realizaram diversos atendimentos pela cidade. Até o momento, houve registro de queda de quatro postes no município devido aos fortes ventos. Conforme a CE, uma equipe já está realizando a manutenção de serviços nos locais afetados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho